Oi, gente, meu nome é Paulo, estou do lado da Márcia, e a gente queria falar um pouquinho para vocês, assim, como é que surgiu esse primeiro amor com a atitude. Saí de casa para ir à academia, cheguei na academia, a academia estava fechada, eu estava de bicicleta, falei, vou dar uma pedalada na praia. Chegando na praia, vi um caminhão lá longe, grande, a pista da praia interditada, né, e eu falei, nossa, que caminhão aqui, ele é um trio elétrico aqui, eu falei, o negócio está animado aqui. Só que quando foi chegando perto, né, as músicas de carnaval, mas uma letra e um conteúdo bastante diferente do que você está acostumado a ver no bloco de carnaval, né, e aquilo mexeu bastante, né, louvor, a pregação e o louvor, e aquela turma fazendo toda aquela evangelização, né, o pessoal tudo muito animado, muito alegre, né, eu falei, nossa, aí fiquei, assim, extasiado, mas uma coisa bastante interessante também, aí a gente abre um parêntese, né, toda vez que eu passava ali pelo Barra Sul, eu via... Ele falava assim, gente, deve ter uma coisa muito boa aqui nesse lugar. É verdade, porque era um engarrafamento danado ali, carro entrando, né, eu falei, nossa, falei, Márcia, um dia a gente vai precisar ir nesse lugar para conhecer, porque deve ter uma coisa muito boa aí dentro, tanta gente, né, e passado esse tempo, surgiu a situação que eu vinha contando anteriormente, quando na praia, vi esse trio elétrico e eu associei, falei, bom, aquele lugar que a gente passava lá, aquele engarrafamento total, é esse povo que está aqui na praia, fazendo, evangelizando, fazendo isso tudo, aí liguei para a Márcia, né, já do celular na praia e tal, falei, Márcia, lembra aí, já contei para ela e peguei um lequezinho daquele da evangelização e levei, porque ela falava dos horários do culto, né, eu falei assim, a gente vai conhecer, a gente vai lá para conhecer. E aí, o que que aconteceu? Passado duas semanas, eu fui na atitude, né, a Márcia nesse domingo, ela não pôde ir, e eu fui, fiquei assim, extasiado também pelo acolhimento, pelo louvor, e aí, na próxima vez, quando de novo fui ao culto, aí a Márcia se animou e falou assim, agora eu vou. Ela foi ao culto. E gostei muito. E gostou muito, e logo na sequência, a gente entrou para uma célula, né, e a célula também, assim, teve um fator extremamente importante na nossa vida. É a nossa família em Cristo. Assim, fomos muito acolhidos pela Adriana, pelo Márcio, né, que nos receberam de uma maneira, assim, muito bacana. Os irmãos da célula também, assim, a gente percebeu que assim, nossa, como se fala aqui, cuida de vida, que cuida de pessoas, né. Então, assim, a gente é muito feliz por fazer parte da atitude, principalmente agora, porque aconteceu uma coisa com a gente, assim, bastante interessante, né, chegou um determinado momento que a gente tinha que sair do Rio de Janeiro, por questões profissionais, né. Mas propósito de Deus é propósito de Deus, a gente nem tinha dimensão do que ele queria, né, ou do que ele tinha para poder fazer. E vim morar em São Paulo. Em outubro de 2019. Outubro de 2019. Então, assim, a gente sentiu muito a vinda para São Paulo. Até que, num determinado dia, até falei com o pastor Caio, falou, pastor Caio, a gente não está congregando em nenhum lugar aqui, até perguntou para ele se ele tinha alguma indicação para que a gente pudesse ir, mas passou um tempo, ele já deu retorno para mim e falou assim, é, o que vocês acham, então, da gente abrir de fato uma célula em São Paulo. A gente, às vezes, pensa pequeno, né, mas Deus pensa tão grande, as coisas de Deus são bastante grandes, né. Em sumo, hoje, dia 9 de fevereiro. De 2020. De 2020, tem três meses e pouco que a gente está aqui, e a gente está formando a primeira célula aqui em São Paulo da Igreja Batista Atitude, que eu tenho certeza que, assim, vai continuar cuidando de vidas como a gente vem entendendo e vendo que é a missão dessa igreja. A gente está super feliz, a gente está super contente. Deus, assim, é maravilhoso, nos deu uma oportunidade enorme de servir Ele aqui. Nós estamos aqui como servos Dele, né, e a gente vê aí como Deus tem delicadezas com a gente, né, de poder... A gente está aqui ao dispor Dele para também cuidar de vidas, né. Vem para São Paulo. Vem para São Estúite. E aí Legenda Adriana Zanotto